Fala pessoal, boa tarde! Olha com quem que eu tô aqui, ó, andando nas lavouras. Pessoal, né, veio ver uma roça aqui, que aqui a soja tá... Lembra um vídeo pra trás onde o Fernando tava passando lá embaixo que a soja tá com 1,87m? Agora tá com 2,60m. Olha isso aqui. Crescendo demais. E isso não é muito bom, tá, pessoal? Mesmo falando, nossa, que sojona, a gente sabe que crescer demais não é bom. Né? Tem muita vagem, tá? Qual é a do de vagem, mas a par do bacheiro, o que que acontece, ó? Né? Tem vagem, mas ela fica distante do chão, né? E ó a grossura dos talos dessa Agroeste. Bora pro vídeo! A parque do chão! A parque do chão! A parque do chão! É a do de vagem, mas a parque do chão! Música Se você não lava ali, porque ela está crescendo ainda, porque ela é menor Ah, essa daí não dá não Sim, tá Estão crescendo demais E ainda continua crescendo Mesmo que ela aborte a parte de baixo Ela vai dar do terço Terço médio até o terço superior Ela compensa a parte de baixo Que é onde tem mais folha Então se você pegar um pé de soja Desse aqui Aqui nunca foi inoculado A gente não passou inoculante Mas ela tem os nódulos do mesmo jeito Só tratamento com extrato e olhinho Só tratamento com extrato e coisa Olha o porte dessa planta Então Olha isso aqui Olha o tanto de vagem que tem aqui Vamos contar ali, Fernando Uma planta aleatória aqui no meio Não escolhi a planta não Tem umas melhores e tem umas piores Olha a altura da soja Do lado da caminhoneta aí pra vocês terem noção Tem que abrir aqui Tem que tomar cuidado com a lava-pé Que tá aqui Pega nóis Então isso aqui é uma planta, pessoal Novinha ainda Tá com quantos dias, Fernando? Já Acabou dia 26 de outubro Nasceu e vai pro dia 2 de novembro Dezembro, janeiro Mais 19 dias 79 79, 80 dias, né? 80 dias Isso pra contar assim Se for ver, ela acabou de nascer mesmo aqui Deu uma chuva em dia 10 de novembro Foi o que acabou de nascer tudo Então Por isso que tem pé desigualado no meio, né? Tem pé que nasceu o primeiro, né? Uhum E tem pé que nasceu o último Pessoal, a gente contou outro dia E um lá em outra roça, né? Que foi a segunda Onde a gente plantou E aqui Olha o tanto de nódulo que tem aqui, ó E nunca foi inoculada essa terra Tem inoculante, tá? Nem brades risóveis Nem azuis perilo Olha o tanto de inodulação que tem isso Aí eu pergunto pra vocês A terra tá boa ou não tá? Né? Mesmo sendo areia Só que tinha uma palhada muito boa Em cima dessa terra, né? Não foi plantado mix aqui E o que faltava era chuva, né? E o único problema que a gente tem aqui agora também É que essa soja agroeste 3730 Ela cresce demais E o que vai acontecer? Ela vai acabar acalmando, tá? A hora que essas vagens aqui Começar a dar peso Ela vai acalmar, tá? Porque os pés estão tudo iguais Tudo bruto Só que ela também, em compensação Ela tem uma lapa de tronco lá embaixo Que é... Haja faquinha Haja faquinha Olha aqui, ó Pra vocês verem E olha o tamanho desse pé Esse pé aqui dá mais de 100 vagas Lembrando que não vai contar Mas lembrando que tá crescendo ainda Tá crescendo ainda, né? Vai produzir até o terceiro andar ainda, né? Isso aí só tá no primeiro Tá só começando Olha aí o tamanho disso aqui, ó Pegou lá no meio, ó Ah, pegou um pé solteiro aí Não, não tem nada Pegou outro que foi médio, meu filho Pegou o mais pequeno que tiver aí Né, ó? Não deu quanto tá Aí confunde Pessoal, ó Eu ajudei o Fernando aqui Que fiz a minha parte Colhi dois galinhos só Ele colheu o resto da planta, tá? Então o meu deu 34, Fernando? 34 34 e 124 124 vagens lá E ainda ficou ainda os cabelinhos aqui, né? As vagizinhas mais falhadas Ainda tá soltando a cachopinha em cima aqui ainda Tá? Então deu cento e... 24 e 124 124, 134 158 158 vagens Mais ou menos 158 vagens por pé, tá? Então assim, é lógico que você tem que pegar uns 10 pés E fazer isso pra você ter uma média Mas tem pé que tem muito mais que isso Tá muito carregado E tem outros que tem menos Vai segurar tudo isso? A gente não sabe, tá? Tá chovendo bem Então assim, tudo indica que essa roça aqui Vai ser uma das melhoras de produção nossa, tá? Até a parte ruim lá Que a gente vai separar pra colher também Acho que ainda vai dar muito bom, tá? Porque olha a estrutura da planta Pra vocês terem noção Né? Essa é a Groeste 3730 Olha o enraizamento Olha a nodulação Olha o pivotante Né? O engalhamento da planta Só um galho aqui que o Fernando tirou Deu 50 vagens Se não for contar isso aqui É parte de 200 É As que ainda tá vindo, né? Olha lá nas pontas Esse aqui, ó Já vai contar E é lógico que a gente vai ter dano por cervejo, né? A gente vai ter abortamento Né? E pode vir vagens novas Então é difícil agora com ela Com 80 dias ainda Saber qual que vai ser a produção Mas a gente vê já Que aparentemente vai ser Olha o tanto de vagem Num pé só Né? Então vamos multiplicar 158 vezes 2.5 Vai dar 300 e A gente também não, né? Tô meio ruim de conta 158 vezes 2.5 395 395 grão, né? Então a cada 3 plantas Vai dar Vai dar mais de mil grãos Então dá mais de 160 160 grãos 1.185 Então a gente plantou 200 e 67 mil plantas Isso Por hectare Então faz vezes 267 mil Dividido por 3 Vezes 160 16.874 Quilo Isso Dividido por 60 281 281 saco Olha pessoal Vai dar Com essa produção Que tá aí Tá? Então lembrando que tem plantas Que vão produzir menos Tem plantas que vão produzir mais Então não tem como você basear essa planta Na produção inteira Se todas as plantas Tivessem igual Essa planta Dava 281 sacos Por alquírio Tá? E o peso de mil grãos Que normalmente é de 160 gramas Né? É essa conta aí Que faz, tá? Normalmente um pé normal Dá 80 vagens Tá? Esse aqui deu 156 158 Fora que as ainda que vem vindo Então assim Um pé normal aí Pra dar uma produção boa 80, 90 vagens Esse aqui tá com 158 Vezes 2.5 Que tem vagens de 3 grãos E tem vagens de 2 Né? Multiplicado aí Né? Vai dar mais de mil grãos Né? Mas vamos falar que Três pés de mil grãos Então cada três pés Dá 160 gramas Vezes 267 mil plantas Né? Que a gente plantou por hectare Então vai dar 200 Deu 16 mil quilos Tá? Se todas as plantas Tivessem igual a essa daqui Então praticamente impossível Todas ficar iguais Pessoal A gente tá descendo aqui Pra vocês verem Que o padrão da roça Tá praticamente Quase que todo igual Né? Tem as manchonas feias Mas a roça Tá num padrão Né? Aí tem uma mancha de areia Lá embaixo Tem outra mancha lá Tem uma parte aqui atrás Também que tá um pouquinho Mais baixo Mas aí em compensação Ela vai carregar em vagem Né? Tem umas manchas pra cá Também de areia Só que é tudo nos fundos Sabe? O meio Tá tudo parecido assim Tá achando que eu vou bater A soja A soja tá batendo No sensor de colisão Ali É porque ela para Aqui no meio E não quero virar embora É isso aí pessoal Tamo indo embora já Vocês acompanharam um pouquinho Dessa soja bruta Que nós temos aí E agora a gente volta aqui Só semana que vem Hoje é quinta Vai voltar aqui Só lá pra segunda-feira Essa soja aqui Tá bem mais nova Do que as outras Então não preciso fazer Pulverização aqui agora Tá? Mas segunda a gente analisa aí de novo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau